Vamos falar agora de judô, competição interessante que aconteceu nesse final de semana, uma competição regional que marca não só o destaque de vários atletas de Ponta Grossa, de Karatê, mas também a vida de uma família envolvida com esse esporte e que está revelando uma campeã. Veja. Acostumado a receber grandes eventos de basquete, o Ginásio Borel do Vernet abriu suas portas no último final de semana para receber um show de movimentos precisos, sincronizados e de muita disciplina. A terceira fase do Campeonato Paranaense de Karatê da região sul atraiu 350 atletas. Foi a última fase da competição regional que classificou os dois melhores de cada categoria para a etapa final, programada para acontecer no dia 24 de novembro em Araucária. A qualidade dos atletas ficou evidente nas disputas acirradas. O Karatê paranaense passa por um grande momento. O nível técnico está ótimo, até porque os resultados que a gente vem aconçando no brasileiro é desenvolvido através do campeonato estadual. Então, graças a Deus, está em uma crescente. E a terceira fase já, os atletas vêm da primeira, segunda, terceira. Claro que chegando na terceira etapa, tende a crescer o nível técnico. Está muito bom. Como é que a gente pode ver a região sul, comparada a outras regiões do estado, na condição de conquista de título estadual? Na verdade, é assim, é equilibrado. Londrina tem um grande Karatê, Pato Branco tem grande Karatê, nós temos Araucária, Ponta Grossa, Curitiba. É equilibrado. A gente não costuma ver por região, mas até por associação. Mas ainda bem que está equilibrado. É muito importante o Paraná conseguir em todas as cidades e locais ter crescimento. Então, para a federação, a importância de estar equilibrado é muito bom. Como é que está o Paraná hoje no contexto em relação ao Karatê? Bem, eu sou técnico da Seleção Paraná de Karatê também, estou coordenando a parte técnica de comitê, de luta. A gente está numa perspectiva muito grande. Tinha alguns atletas que estavam para fora, voltaram para o estado. Nós estamos fazendo um projeto de treinamento, já vem desde o início do ano, para aqueles que estão representando a gente no campeonato nacional. Classificamos muito, quase 90 atletas no campeonato final, que vai ser em Minas Gerais. Vamos ter um treino agora, dia 15 de setembro, para finalizar essa primeira fase do ano, para ir para a final. Então, houve um crescimento muito grande e o trabalho é médio e longo prazo. A gente espera que isso, para o ano que vem, se estenda mais ainda. O Karatê tem duas divisões de competição. O Kumite, que são as lutas, e o Katá, as apresentações individuais. Um olhar sério, um movimento pensado. O Katá é a mistura do imaginário com a perfeição. Na verdade, o Katá significa luta imaginária. O Katá desenvolve muito dentro. Quando a gente fala de competição, claro que tem os árbitros, o critério técnico, que é muito importante. Mas a grande realidade do Katá é uma luta pessoal, uma luta imaginária. Então, se desenvolve através de alguns adversários que você cria dentro da perspectiva da luta. Então, o Katá é isso. Como é que os árbitros avaliam a boa performance de um atleta? Dentro do Katá ou dentro do comitê? No Katá é a performance de base, posição, força, visão. Na verdade, é o critério técnico também de físico, de virilidade, é muito importante. A parte técnica é muito observada. Então, o Katá, na verdade, é muito difícil. Até para o árbitro analisar, porque quando pega dois atletas de potencial, como nós temos aqui em Ponta Grossa, a Brenda, que vai representar nós no campeonato pan-americano, o árbitro tem que estar muito ligado. Para não ser injusto e, ao mesmo tempo, premiar aquele que realmente merece. A etapa do regional em Ponta Grossa teve a participação direta de uma família tradicional do Karatê da nossa cidade. Anderson Garret se dividiu entre as responsabilidades da organização do evento e a atenção aos atletas da sua equipe. Aliás, a Jenny, outra treinadora ponta-grossense, é esposa de Anderson e divide com ele a tarefa de orientar os karatekas da APAC, Associação de Pais e Amigos do Karatê. Dentre os destaques da etapa de Ponta Grossa, participou a jovem Brenda Garret, filha do casal e, atualmente, integrante da seleção brasileira de base. Tanta dedicação e tanto amor que se confundem na hora de falar de paixão pelo esporte que escolheram, pelo encontro que gerou uma grande relação e do fruto que surgiu de sentimentos duplos. O que chegou primeiro na vida dos dois? O Karatê ou o amor? Olha, na verdade, agora você viu a pergunta que me pegou. Não, assim, pra mim chegou o Karatê, né? A Jenny chegou... O amor primeiro. O amor primeiro, entendeu? Depois, em segundo, aí vem o amor pelo Karatê também. Vocês se conheceram no tatame, em competição? Como é que foi? Não, não. Em um grupo de amigos a gente se conheceu. Depois de algum tempinho, né? Ele já levava os alunos pra competir, tudo, né? E daí eu só ficava no auxílio e na arquibancada, só. E eu fui olhando e tomando gosto e depois comecei a participar. Aí se formou aí com a gente aí, tá aí hoje. O Anderson levava os atletas, mas ficava com o olho na arquibancada também, Anderson? É o olho do atleta e o outro da arquibancada. É bem isso, professor. Como é que a gente pode definir o fruto desse grande amor, Brenda Garretti? Olha, na verdade, assim, a Brenda é uma filha super dedicada, né? E a gente veio com... Na verdade, ela nasceu dentro dos tratames, né? Porque a Jane já era formada na hora que ela veio, já era faixa preta. Eu já... A gente viajava muito, né? Então, nasceu dentro dos tratames. Não podia ser diferente, né? É uma filha que a gente tem o maior orgulho, né? Orgulho de estar hoje onde ela está, né? Que é na seleção brasileira, né? Esperamos que ainda nosso sonho se torne maior, que ela vá pra Olimpíadas ainda, né? Mas é um... É uma filha talentosa que a gente tem, né? Graças a Deus, a gente não tem, assim... A gente sabe que ela tem um caminho grande pra percorrer dentro do Karatê, mas, assim, seguiu os passos do pai e da mãe, entendeu? Agora, Jane, a Brenda veio no momento que você ainda lutava, ainda competia? Isso mesmo, eu competia. Então, eu parei de competir quando eu estava de seis, sete meses grávida da Brenda. Aí eu parei, parei com as aulas, com os treinos, né? Porque daí eu achava que tinha que recuar um pouquinho, né? Pra que pudesse dar tudo certo e não acontecer nenhum acidente aí, né? Naquele momento você tinha uma missão diferente na sua vida? Sim, uma missão diferente. E dentro do Karatê sempre. Porque mesmo eu grávida dela, né? Eu não saía do dojo, dentro da academia, auxiliando os alunos, mas não treinava e não competia. Mas sempre estava ali auxiliando, indo pros campeonatos também. Eu participei de um campeonato, não participando, mas dentro de um campeonato. Já preste a voltar embora e a Brenda nascer. O casal Garrete colhe atualmente ótimos frutos com a equipe da APAC. O maior nome da modalidade na cidade é Brenda, filha do casal, que atualmente integra a seleção brasileira de base. Na apresentação do Katar, Brenda mostra no olhar, na concentração e nos movimentos precisos e viris que a luta é extremamente séria. E com os olhos, quem sabe, voltados para uma participação em Olimpíada. Em Ponta Grossa, sua apresentação atraiu os olhares de muitos dos competidores. Afinal, ela, mesmo tão jovem, se tornou referência. No Katar, as disputas acontecem entre dois competidores que se apresentam individualmente. No final, a decisão do vencedor vem de cinco árbitros. No caso da Brenda, a bandeira da faixa que ela usa tem sido levantada constantemente. Na etapa do final de semana, ela ganhou mais um título no Katar e garantiu presença na final do Campeonato Paranaense. Na hora de falar do título, não tem como separar. Anderson e Jane Garret recebem avaliação como pais e treinadores. Brenda se mostra feliz com esta junção, que tornou seu nome respeitado no Estado e no Brasil. Aliás, Brasil que ela representará no Campeonato Pan-Americano. Lidar com eles, sendo pais e técnicos, é muito difícil. Porque tem o lado pessoal e tem o lado da disciplina, que a gente tem que seguir, né? Então, às vezes, a gente pega em algumas coisas, leva xingo, leva pro chão de orelha. E é 90% de tudo, 80% é puxão de orelha. Mas dá pra conciliar. É bom que quando a gente tá competindo, tem alguém que a gente considera, né? E que a gente sabe que pode confiar e fica até mais leve pra competir. E... mas é bem difícil. Tá valendo a pena os puxões de orelha? Muito. Todo dia a gente aprende um pouquinho. E tanto na parte disciplinar, quanto nas técnicas e no Karatê em si. Porque o Karatê, ele traz muitos ensinamentos. Então, ele... Ele é um esporte realmente de disciplina. E que você precisa seguir certas coisas. E eu sempre tô aprendendo e sempre tô mudando todo dia por esses puxões de orelha. Bora! Disciplina essa que te levou, ainda pouco, ao primeiro pódio aqui dentro do Regional Sul, campeã da sua categoria no Qatar. Então, é... Como eu disse, é bem complicado e... Sempre eles tão... Tão perto, tão pisando no... né? Pra que eu possa chegar onde eu tô. E graças a isso, graças a... Eles pisarem no meu pé, eu tô aqui onde eu tô. Hoje você competindo aqui, mas com olhos voltados pra um outro evento muito importante nos próximos dias, né? Isso, é... Amanhã eu já vou tá organizando as minhas coisas e a gente já vai tá embarcando pra Curitiba pra não pegar o voo. Porque vai ser... Eu tenho... Nesse plano americano eu tenho muita confiança, né? Eu calquei na luta, que é o Chiay. Mas eu tô muito confiante. E foi uma correria, né? Tá aqui competindo, aí já tem que viajar de volta. Mas tudo vale a pena no final. E a família Garret tem sido assim. Entre puxões de orelha, abraços carinhosos e a esperança de atingir a maior glória de um atleta, que é disputar uma Olimpíada, faz com que o Karatê não seja uma mera modalidade esportiva. Mas sim, um estilo de vida, que tem forjado um lar vencedor. A gente fala que é uma união e é uma união assim que fortalece o nosso trabalho, né? Que a gente trabalhando entre família, a gente sabe o quanto isso valoriza o nosso trabalho, porque a gente se une em todas as ocasiões, né? Seja na dor, seja na alegria, seja nos treinos, seja no trabalho. Então a gente sempre tá junto. Isso é gostoso da gente ver. A gente acha que o fruto disso aí tá aí, né? A Brenda já indo aí, disputando aí, pro Karatê internacional aí. Se pudesse pra voltar atrás, mudariam alguma coisa? Ah, não. Não. Não mudaria nada. Acho que repetiria tudo novamente. Tudo bom. Valeu. Parabéns aos dois, parabéns à família. Muito obrigada a você, professor. Muito obrigada a você, professor, por você que tá nos acompanhando, você acompanhou a nossa trajetória. Muito obrigada mesmo. Acompanhou a trajetória da Brenda desde o que nasceu, né? E a gente fica muito feliz porque vê o crescimento da nossa família, né? Foi um prazer danado conversar com a família Garretta. Tanto o Anderson como a Jenny, também a Brenda, nossa campeã do Karatê, realmente verdadeiros exemplos de pessoas batalhadoras do esporte, em especial a modalidade do Karatê.